É o Raizinho Essa é nova, hein? Tava andando na madruga e do nada eu me deparo Era princesa de cabelo cacheado Chegou na minha com o beck bolado Me perguntou se eu tinha fogo Responde, mas é claro Eu levei ela pro pico massa e foi sexo bolado Só escutava bota, bota safado Ai que delícia, que é fuda, enlombrado Que linda morena, já fiquei apaixonado Tô de glock e rajadão Tô andando um do pão Na loja e com os irmãos Toma, toma, senta Toma sentadão, toma sentadão Hoje eu vou sentar com uma dona de balão Toma sentadão, toma sentadão Hoje eu vou sentar com uma dona de balão Tô de glock e rajadão Tô andando um do pão Tô andando um do pão, na loja com o irmão Tô andando um do pão, na loja com o irmão Toma, toma sentadão, toma sentadão Toma, toma sentadão, toma sentadão Hoje eu vou sentar com uma dona de balão Toma sentadão, toma sentadão Hoje eu vou sentadão com uma dona de balão Tô de glock e rajadão Tô andando um do pão, na loja com o irmão Subindo pra lá Subindo pra lá Subindo pra lá Subindo pra lá Obrigado.